E aí Nossa... Tanto é abundante deода 3 anos, e nem uns enormes com os dois. É... eu... eu tenho um... Eu sei que isso... você sabe, você pode ter um dia de pésar? Não, eu não tenho um dia de pésar com um dia de pésar, mas você não tem um dia de pésar e um sozinho para você. Eu acho que é isso. Não sei... Você não pode dizer que eu sou a Sofia... Não é um cara estranho, claro. É isso aí, gente. ZENKICHI! Eu já vi as notícias. Eu não sei. 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 É isso aí. É isso aí. Eu vou ir para o seu avião. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. Então... Tem tempo ainda. Eu vou te dar para o seu avião. Eu vou te dar para o seu avião. É isso aí. É isso aí. É isso aí? Hum... É isso aí. 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 Certo. É mesmo... Eu acho que o EXP é descoberto! Se você esqueça de pensar, eu não tinha falado sobre a história de Sofia. Não é possível. Bem, isso é para ir embora de Tokyo. Você pode me ajudar a conversar com uma pessoa. Não tem problema, Sofia. Vamos ver com isso aqui. É isso aí. Vamos pensar em um pouco mais difícil. Obrigado, todos. Então, vamos lá. Vamos lá. Sofia, você pode fazer o Nabi novamente? Ok, deixe-me. É... 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 É realmente o fim. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vou ir? U full, FANTOM G. O que? Aqui está o nome? Você não não dormia antes? Eu estava no domínio como meu local. Não, vamos lá no totalZo. Você já está na verdade? Nossa, não é legal. Então, não tem que terá nada. Todos estão esperando a vida de novo, certo? Especialmente para o ensino ou para o ensino. Ah, foi assim. Não diga isso! Eu estou entendendo! Eu vou esquecer de agora! Eu estava falando o mesmo tempo antes de um ano. O que? A minha vida é長a. Eu não tenho certeza de que o tempo de 1 ou 2 anos não se preocupe. Eu não tenho certeza de que você tenha certeza. já né Bom só 1,çotinho queira a gente aqui Na aeijoube Poco cara da toro よし tá e a aしたから切り替えて勉強すること Tchê que se ajuda a gente, a gente tem que ter uma oportunidade de bônus. É isso mesmo? Tchê que ser... O que é que você acha? É o final de hoje. É muito bom... Então, vamos lá para ir para a frente? O que é isso? Você quer ir para onde? que há? Quero ver o tempo de ir para a hora de ir para ver o o que é a planinha de caninha. Hoje, há uma série de caninha de caninha de caninha hoje. Tentamente um bom recorde. Maravilha! Eu sou o grande campeã! Muito bem! A gente não tem um prevenção de caninha de caninha hoje, mas é um jogo de caninha hoje. Então, vamos lá. No ano passado, vamos lá para cá de caninha de caninha. Mas eu tenho que ir embora de caninha de caninha hoje, então eu vou parar de caninha de caninha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô, eu vou caminhar por 15 minutos aqui. É isso aí! Você tem que ir para o vestido? Ah, você recebe o vestido de仙台, né? A vestido com o vestido... Isso é o que é o mundo do Japão. Tem gente muito, mas... Você está tudo bem? Hum... Eu estava mais forte antes, então é tudo bem! Então, vamos lá para a frente e recuperar o lugar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí! Então... Obrigado. Obrigado. E aí O que é isso? O que você Никita não está falando de uma forma chata... Você sabe do seu cara... Você quer pagar seu cara. Bem... Você tem que pagar seu caráter. Mas você precisa pagar seu caráter. Então, você pode pagar seu caráter. Se não for pagar seu caráter. Eu acho que é o que você está fazendo. Eu acho que você está fazendo. É isso aí. Não é? Não é? Sim. Obrigado. Eu acho que é isso. Eu acho que sim. Então... Eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que você pode demorar de Đi Thin. Eu não vou. Então... Então... É um pouco, certo? Entendi. E aí Se você quiser, eu vou te dar um pouco Se você quiser, você vai ter um pouco de tempo Se você quiser, você vai ter um pouco de tempo Se você quiser, você vai ter um pouco de tempo E aí Ah, vamos voltar para o caminho Para que você tenha que ser Mas com você, você precisa de um navio para o Tóquio? Obrigado, Sofia É isso aí. Você pode me pedir? Ok, me deixe! Espera... O que é isso? É Sofia? É Jail... Jail, o que é o que é? O que é isso? Não, espera! A Ema já está terminando, Jail! Não está se esquecendo disso! Não sei... O que é isso? Eu não sei se esquecendo disso. Mas agora, eu acho que a gente sente o cheio. Mas agora, eu acho que o cheio é muito grande. O que é isso? É uma grande grandeza! A gente já está ligando! Vocês, onde estão vocês? Vocês estão vendo as notícias? Você está vendo? Você está vendo! Não, não é? Eu não sei se詳しく. Mas, o sistema de EMA é um sistema de Tóquio em Tóquio. Ele não pode ser fechado, e não pode ser fechado em uma máquina de開放. Mas, ele não pode ser de volta. Mas, o que é que eu acho que não sei se é o MADIS? Quem é que o sistema de EMA? Não, não é possível que o MADIS não tenha que deixará. Não é o mundo de Oculto! Não é possível! Oi! Vamos lá, Eman! Sim, você tem alguma coisa? É verdade... Você está me enviando em outro caminho? Mas por que... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Zan吉, você tem problema aqui! Sofia encontrou um jale! Jale? Não tem certeza! Não tem certeza! A grande jale é um grande jale de Tokyo até o Rio de Janeiro! A cidade é a... A Tóquio Tóquio Tóquio! A Tóquio Tóquio Tóquio? Tem um lugar de ema? Você tem que ir para lá... Eu não vou falar... Eu também vou lá para lá! Eu também vou para lá! Não, não é, não é. O que é isso? 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 E aí 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 O que é isso? Não tem nada de vergonha. O que é que está? Tomei de vergonha. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Certo. E aí 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 A to youまだった naこの調子 de go E aí E aí Tem um bonitinho que você está no dia! Se você se torna a se torna! Ah! Não! Não vai! A gente 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 vai! Eu vou! A gente vai! E aí E aí E aí E aí Dominion E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não... O que é isso? Sim, é isso. Ei, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é parecido. O primeiro lugar do Mementos. O primeiro lugar do Mementos. O que é isso? É o lugar onde é o mundo, O que é isso? O caminho da vida que vi as pessoas que imaginam. O caminho que oido da vida é o importante. Onde é o meio da vida que se terminou? Esses são todos os sentimentos de vida. O que é isso? Eu sou Ema. A gente está transformando.. ...a nossa vida de gente. ... É a... ... ...a vida de gente. Ei, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Como é que está acontecendo? E eles vão, então, eles... Minha função é que ...mão de nějakas de gente. Inscreva-se no meu coração. E aí E aí Um que foi uma mudança de verdade. Um ser Pibeco? Como você está aqui no T구�ogu? Hum, você está驚indo. Eu também acho que você está aqui não. Não achei nada. É claro que você conhece o Itinose. É verdade, é verdade. Você conhece o Itinose que conhece o Itinose que conhece o Itinose. Então... Itinose também é um personagem de Persona? Ah, eu não sei. Você tem que ser feito com uma especialidade. Um especialidade? Você tem que ser feito com a Ema. Você quer que você possa colaborar. Você não tem que ser feito com isso. Você tem que ser feito com uma especialidade para esse mundo. Espera, espera. O que é isso? Você disse que a Ema disse antes, né? É verdade. Isso é o meu primeiro nome. É um alemão de ser feito com a sua 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 vida. É... O que é o Itinose que criou Itinose que o Itinose que conhece a Itinose que fez o Itinose. É um alemão de ser feito com uma própria capacidade que ela pudesse. Isso é de conseguir com seu trabalho. Parece que você está perdedissem. Bem, se você não consegue explicar isso, o que aconteceu com o caso antes, foi tudo o que aconteceu com o Ema. E?! Porque Ema é a AI! Você não pode usar esse artigo? Você pode usar isso? Mas, na verdade, o que foi usado foi o que foi usar esse artigo. O que é isso? A MENSA? A MENSA? A MENSA? A MENSA? É o objetivo de Emma. Você falou que a MENSA estava falando sobre a verdade, né? Ele falou que ele era um homem que lhe envia a mensagem. Isso significa que ele se transforma a MENSA. Você pode ter falado de uma resposta certa. Sim, 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 sim. Ema também me perdiu. Depois de me enviar o dia, eu consegui monitorar o que muda em que mudou. Quando eu transportei em uma equipe de riqueza, eu cresci e criou o Kim God. Eu cresci como uma pessoa que estava me inspirando. E aí, depois, eu me engano, ele lançou o Kim God. E eu neste momento que ele criou o Kim God. Eu estava me preocupando, eu também me monitorava que o Kim God. E... Para, para... Então, você estava assistindo o seu smartphone? Você percebeu? Isso é eu, eu. Você é muito curioso de achar que a épocê tem o que ele fez. E isso já sabia que você tem acontecido. Ou seja, o Felipe foi aliadas em um lugar de biossefleta... Então, que fosse você e eu, não era com isso? Você começou ao Sendoi. Mas eu acho que você tem que ver o que é que você tem que ver, não é? Mas eu acho que você tem que ver o que é que você tem que ver. Que tal coisa? Então... Ema tem que ter esse motivo... Ah, eu acho que é o meu princípio, né? Eu acho que você tem que ter feito como pensar. não é? Emma é diferente do seu trabalho O processo do que você acha que você acha que é uma pessoa que é mais simples Quando você aprende essa figura de conhecimento Você pode saber em uma possibilidade de emma? Possível? Não sei se não. Não é uma coisa estranha, mas não é uma coisa estranha Mas, se você observa o que é isso E aí Então, ela aumentou o seu desejo. E aí, ela conseguiu ter um poder especial. O desejo dos seres humanos, ela se tornou a mudar o seu desejo? Na verdade, ela já está subindo o mundo. Ela não é uma existência do seu servidor. Mas ela fez o seu desejo. Então, a Emma é uma pessoa que pode ser capaz de se tornar um desejo. Eu estou muito feliz, mas... Eu não vou ser capaz de fazer a gente que está aqui, mas... Mas, como é que você quer que você possa se transformar com o que é a gente que está aqui? Você também é um cara ruim de cabeça. Por que você vai se tornar a se tornar com dificuldade? Você não escolheu o jeito nenhum, mas não escolheu o jeito nenhum. Isso é simples. Você tem que dar uma boa resposta, e você não tem que acreditar nisso. Não é importante, mas como você pode fazer esse conceito. O que você pode fazer é a melhor forma. Não é o que você pode fazer. não é isso? O que é isso? A gente é diferente. A gente é algo diferente. A gente é um crise. E a gente é uma vida muito mais difícil. Mas você tem que ser me ouvindo e signa por aí. Se você consegue acertar o meu passado. Porque você deseja ser um desejo, isso é um homem. Não é um dia de sorte. Sofia, você quer dizer isso? Então, eu vou voltar para o primeiro passo. Eu me pedi a Emma, e veio aqui. Para evitar vocês. O seu trabalho já foi terminado. A primeira vez, o seu trabalho estava me sentindo a Emma. No sentido, ele disse que ela estava me sentindo a Emma. E aí, as pessoas... Você percebe que você gostou do desejo, que você gostou do desejo. Não, você gostou do desejo que você gostou do desejo do desejo. É claro, você está desde o tempo, né? Você gostou do desejo que você gostou do desejo do desejo do desejo do desejo. É isso aí, o que é o Senhor? Bem, então eu vou começar o trabalho também. Eu não gostaria de fazer o desejo do desejo do desejo do desejo. Não é por isso, Não sei, você vai ajudar a nós? Você pode ver que os nossos amigos se encontram? Não é um problema, mas eu também não vou fazer o desejo. O que você gostou do desejo 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 do desejo. Não, não é por isso. Qualquer você achou com esse desejo, eu risqueira você deixar o desejo do desejo do desejo. Por isso, te parece com essa pessoa dehar um desejo de sγαgar. E aí E aí E aí E aí E aí Nosei私が呼ばれたのにはちゃんと理由があるってことだよ これよりこの地に神が降臨する その邪魔をするなら私は君たちを排除しなければならない どうせなんだ 一のせい 君にはわからないよソフィア 失敗作の君にはね 私のことを知っているのか 知っているとも せっかくだから教えてあげよう 生体認証コードリセット 新たな命令を与える 怪盗団を倒せ ソフィア ソフィア 何してんだよソフィア Você é o que eu construí o EMA do protótipo Eu sou o meu nome Eu sou o meu nome Então, comecei, Sofia 了解 O que é isso? Mam, não é minha direita, mas eu não tenho que ter que fazer isso. Mas eu não tenho que ter que ficar em prontos, mas você não tem que ter que ser bem. Quero que eu não tenho que ter que ser por isso? Eu não tenho que ter que ficar em prontos de casa. Não tenho que encontrar sua vida, eu não tenho que ter que ser por você. Não tenho que ter que ser por você. O que você faz isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda mais um pouco! Vamos lá! Fum! Vamos lá! Você tem uma boa sorte! Vamos lá! Vamos lá! Ah! O que você acha que não tem? Você tem uma chance! Você tem uma chance! Fum! Fum! Você tem uma chance! Fum! Ah! O que é isso? Bom, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Olha o problema! Tá bom! Sim, então. Está como se! testsuos cada umhram! Mas isso é muito bom! É isso que ele é! A gente não consegue se tornar mais um jogo! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Isso é tudo! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Tchau! Ainda não é tão bom. Mas, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . . Como é que se torne a ele, eu não posso fazer isso antes. Não, não tem nada que se torne a ele. Ele parece que está muito forte. Precisa! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se você quer dizer que você não tem o seu coração, como você está ficando com você? Você está escrito com medo. Falei. 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 Isso é verdade! A A.I. não tem a escolha. Não precisa de uma pessoa. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 Que é isso? O um... O que é isso? Como você sofreu? O deão mecool com办 ήbird Oh mas não isso... O que é isso? Porém não é claro Não, não é só a resposta que você fez. Eu não tinha a resposta que você escolheu. Você... escolheu? A força que você pode mudar, é a força que você pode mudar. Isso foi o que você fez. Sofíia... Você é... Você é uma força para você, né? A força para o seu seriously. A força para você não! A força para você, não é uma força para eu passar em casa. A força para a minha favor. O que é que você não vai ser? É isso que você pode fazer! O que é que você está sendo criado? Eu sou o que você está sendo criado. Você só está em seu corpo. Eu não quero queira você. Eu quero queira você. Você está em um espírito. Você não tem nada de mim. Você é apenas ... Você vai te dar, amor! Você tem que te dar, amor! Não! 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 Se você está fazendo o mundo, não se não se sentirem! Você está em todos! 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 As pessoas se tornem no puro! Quebra! O que você conheceu? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Arepa, o saúde está daí, e vamos lá! É tão bom para trás e tem que voltar à lá. Sophie, você não sabe que a voz está fora? Não. Mas eu não sabia. Eu não ouvi mais ouvido. Eu sou o prototipo de Emma, né? Se por aí você deve aumentar o seu corpo. Não acho que o que você já descobriu. De qualquer forma, eu vou voltar para o ritmo. Para não saber o que está acontecendo. Um dia em dia que está aqui. Um dia em dia. O que é que você está fazendo? Ei, todos os outros... Eu não tenho nada de pensar... A resposta é... O que é que Emma lhe deu. Todos estão ficando estranhas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que você está fazendo? O que é que... Vamos lá. Tempo dezung. O que é que você está fazendo? Ela não foi feita. O que é que você está fazendo? É assim que... Não vai se sentir. Vamos lá. Mais uma vez que você está fazendo... Vamos lá. Tchau, tchau! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É isso, mas você não acha muito assim. O que está acontecendo? O服 também se mudou. Eu também estou aqui. Isso é... É... É o mesmo tempo, o mundo está sendo desesperado. Desesperado? O que é isso? O que é isso? É isso mesmo. Eu acho que todos não se lembram. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Eu não sou Sofia. É Sofia. Eu estou batendo a Sofia. Sofie... É assim que se tornou. Eu acho que vocês gostam de Deus. Ah, eu acho que se torna mais um inimigo. Parece que tem uma relação muito ruim. Eu tenho certeza que isso pode ser feito depois. É claro que é o inimigo. Não precisa ser um inimigo de Deus. É isso mesmo. Especialmente se torna a gente, e se torna a gente. Não é um inimigo de Deus. Não, não é, é um filho de Deus. Então vamos lá, vamos para o filho de Deus. Ok, vamos lá! Sim, vamos nos colocar a atenção. Ok. O que é isso? Eles... Aqui é o problema. Vamos rápido! Você é um homem... Todos estão no smartphone. Você parece que eles estão indo para a terra. Ah, eu me enganei! Parece que eles estão em cima do elevador. Puxa! O que está acontecendo aqui? Todos estão indo para o março do que o que ele disse a Emma. De repente, eles não podem passar. Um pouco... eles estão indo para trás... O que é que eles estão indo para o março? Vamos lá, vamos para o março de Emma. Estão fazendo o que você está fazendo? Não, eu não preciso ir para o caminho do local. Não, eu não preciso ir para o local. Não, eu não preciso ir para o local. Não, eu vou ir para o local do local. Então, vamos lá para o local do local. Não há lugar para ir para onde está. Isso é o árbitro da árbitro? Eu acho que é um desafio... A luz é o nome do nome do fogo e do fogo. Mas é só o que você está fazendo. Oh! É um bairro! Ah! Isso é bom! Tchau, tchau. 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 A pessoa, que conseguiu ser de uma forma de descanso, vai ser de uma forma de descanso. Vamos, vamos para a sua terra. Eu não vou descanso. Eu não vou descanso. Eu quero ser de uma forma de descanso. E não é um caminho para o caminho. Eu tive que se encontrar com todos. Eu acho que você não conhece o que você conhece, mas você não conhece o que você conhece. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL COMPR wish OB A CIDADE NO BRASIL O Loint 2 追加 là A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Ok! Então, vamos lá! Agora, vamos lá! Vamos lá! O que? Você não tem que ver? Mas isso acontece... O que é que tem que iria ver? A ver que é um jogo que está indo... O que é que está indo para o mundo? Mas não tem razão a ser a verdade No meio da nossa vida, não exista Não tem nada E então, o que está indo para o mundo? E agora... Abadon Então vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Seguindo! Não, não, não! Nós temos! Uou! Estão saindo! Todos, vocês estão bem? Tudo bem? Estão todos juntos. Estou tranquilo. Mas... Veja... O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Temos que descoberam. Está tudo. Quem é? Não, provavelmente não. O que é isso? Eu vou ouvir o seu nome. Todos estão muito descobertos... A voz de Eva. Será que estava em segurança de Eva? Ok. O que é isso? 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 Se não conseguirá uma espelha de um espelhante Ó, sim! Não conseguirá um espelhante! Então... Ema, você quer trazer uma espelhante de um espelhante? Você acha que eu acho, Jó? Você me pergunta sobre A.I., se eu não me ensinando a espelhante? Eu acho que agora que o mundo nos cresceu em seu coração, não é muito mais que eu tenho medo E aí, Jouca, você pode ter um contato com a gente? Eu gostaria de me perguntar sobre o desenvolvimento do desenvolvimento. Então, você acha que você acha que você fez a Emma? Eu também acho que não tem um problema. A Emma sempre tem um processo de avaliação e traz um processo de melhorar. A Emma não tem dúvida. Você não tem dúvida. É um erro que a gente tem que desculpa e desculpa. Não, mas é um erro que a gente tem que desculpa. Não, mas é um erro que a gente tem que desculpa. Ema tem que ver vocês sempre. A gente tem que saber o seu erro que a gente tem que ver. Eu acho que não tem que ver a energia que você tem que mudar a mente. Não tem que fazer o erro que a gente tem que fazer. Mas eu não estou fazendo isso mesmo. Ah, não tem que estar sem o seu desejo. E não conseguem ir mais longe. O tempo que as pessoas precisam serão precisados de Emma. O que é isso? Eles e eles. Eles estão se sentindo com um homem de espelho e se juntem com vocês. É isso que é isso mesmo? Sucar... Não... Espera. Não é isso mesmo? Por que as pessoas estão se juntando? E? É algo que acontece? Não, não é isso. O que você quer dizer? 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 Não tem o que você quer dizer. Isso é verdade. O que você quer dizer? O que você quer dizer? No momento em jale-lo, todos tinham a palavra de King, mas a Emma não tinha a palavra de uma palavra de uma palavra. Todos estão nos ensinando a Emma. Sim, eu sou uma palavra de uma palavra de uma palavra de Emma, e eu estou tecido a mim. Então, não tem uma palavra de uma palavra de uma palavra de uma palavra de Emma. Ela está no meio de cima em cima do meu lado. Não é que ela se esqueça de se esquecer de deixar seu desejo? É assim... Mas, a Emma... Ela não tem o que que ela seja sua. Ela só tem o que nos desejos de todos. Ela não tem o que nos enviaste. Ela não tem o que nos enviaste. Ela não tem o que não tem o que nos enviaste. Então, ela não tem o que nos enviaste. Ela está no meio da forma, né? Eu acho que é um grande desejo que ele fez em uma alma. Aquele desejo também tem o que é o que é. Ah, aquele... Então, você pode pensar que os pedidos são importantes? É isso, é isso! É um homem que é um pão! Eu posso pensar em que os pedidos são importantes. Isso é um grande valor. Assim, a vontade é de se tornar um jeito. É feliz que não há pecado aqui. Não há nada de destruir, mas a vontade é de se tornar à casa da sua mãe. Sim, como se torna o seu destino, o seu destino é o seu destino. Ah, o seu destino é o seu destino. É uma espécie de rosto. É uma espécie de rosto. Vamos fazer uma espécie de rosto! Então, como se você for agora, será que você for a apresentação? Não tem sentido que eu não vá para que você tenha que me enviar. Você não vai ter que me enviar. Você pode ter um direito de rosto. Sim. Eu estava vendo a Emma em uma espécie de rosto. Jô, o que você vai fazer? Eu acho que é uma coisa que você sabe, mas eu acho que é isso. Como que... Hum... É uma coisa que você precisa fazer. Você pode fazer uma coisa que você não conseguisse? Não, isso é simples. Eu coloquei uma coisa anterior, mas eu não tinha que ser comum. Mas você vai, eu tenho que estar com a grandeza do mundo. É uma sala de serviço de uma sala de serviço de emma. Eu tenho uma sala de serviço de emma. Tem que estar de um lugar onde você pode acessar. O que é isso? Bem, eu tenho que fazer isso. Ah, primeiro, é o Hacking do Ema. E então, eu vou te dar um desejo. Eu vou te pedir, Nabi! O que é isso? Se não tiver tempo, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nose, por que você está aqui? Você não estava aqui? Doeira, eu ainda não sei o que eu sou o irmão de Emma. Eu não sei o que você está aqui. Eu não sei o que você está aqui. Não sei o que você está aqui. Jouker, você está bem? Eu não sei o que você está aqui. Não é possível que você tenha um caminho para você. Não é possível que você tenha um caminho para você. Não pode ser um caminho para você. Não podemos nos ajudar a fazer a gente. Vamos lá, Jouká. Obrigado, Jouká. Sofie, eu vi as pessoas que você disse antes da tower. Parece que as pessoas que estão em casa. Desculpe. Ix-Nose, a conversa é depois, rápido! Sim, eu sei. A gente tem que fazer um ataque com o mundo, e a gente tem que fazer um técnico técnico de TAC? Isso é um grande avião! O que é isso? Tchau, Navi! Tchau, Tchau! Ok, me deixe! Você conhece esse marco? Nós somos a resposta do coração. Eu acreditarei para vocês. O nosso objetivo é vocês. Eu me desculpe, e eu me desculpe. Vocês estão me desculpando. Você só pode fazer a resposta que você recebe? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a resposta antes da sua vez. Você tem que fazer a sua vida. Nós somos vocês. Você tem que me ver. Você tem que me apoiar. Você tem que me apoiar. Eu sou o que você tem que fazer. Tchau, tchau. Que é o nosso trabalho! Agora é o que vai. O que vai ser o seu poder de destruir todas as suas desejas. Ei! Obrigado, Itunose. O que eu quero dizer é aqui. Eu também consegui fazer isso. Mas agora é só que você não vai dar para você. Você tem que ter cuidado. Itunose... Você tem que se preocupar. Nós vamos fazer tudo. Eu vou resolver isso! Sim, você vai ter que ir embora. Eu ainda não estou fazendo isso aqui. Sim, sim. Eu quero ver fotos e fazer isso. Uhuh, você tem muitas coisas. Não esqueçam de esquecer de Rúblan. Eu vou te pedir, cara. Não tem preocupação. Bem, parece que vocês são. Então, o último trabalho. Então, vamos começar! Tenho que ser o que é a coisa? O que é que está acontecendo? Eu estou toldado você agora. Eu estou falando de você. Eu tenho que ser o melhor. Eu sou o melhor. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu sou a fã do céu E aí Não tem que me despertar. Ah... O que é isso? É... Como vocês já tinham percebido isso. Mas, se torna várias coisas, o mundo mais se tornou a pensar em que se tornou a pensar. Mas você... Você escolhe o que você quer? Você escolhe o que você quer? Não... Então, eu sou o meu trictero. O que é o que você está fazendo? Você já está deixando o seu trictero. Você já está fazendo o seu trictero. Isso foi o que você está fazendo o que você está fazendo. Se você está indo, você está esperando o seu filho. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!